Viajando Repousar ao ouvir Uma voz no caminho A soar Não vou sozinho Em minha jornada Pelas estradas do amanhã As lembranças A mim retornam Ao avistar Aquele velho rio A vida passa Mais rápido que o ar E tudo que eu tenho É pressa de chegar A ouvir Uma voz No caminho A soar Não vou sozinho Em minha jornada Pelas estradas Do amanhã Eu não sei o que há de vir Mas vou confiante Sei que um dia Chegarei ao meu Celeste lar Tristezas e alegria São de me acompanhar Onde eu estiver Em qualquer lugar A ouvir Uma voz Uma voz No caminho No caminho A soar Não vou sozinho Em minha jornada Pelas estradas Do amanhã Do amanhã Pelas estradas Do amanhã Pelas estradas Do amanhã Do amanhã Do amanhã Do amanhã Do amanhã A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta noite quero te encontrar Por toda minha vida A escuridão atravessa Tu sabes minha ferida Sinto Tua presença A me confortar O Teu carinho me comove Quantos vivem em dor Não sabem que Tu és Senhor O amigo das horas difíceis Então levanto as mãos Para os céus E assim procuro buscar Adeus Esta noite quero te encontrar Por toda minha vida A escuridão atravessa Tu sabes minha ferida Não tenha medo de clamar Ele logo te ouvirá Ele é Deus Ele é Deus Esta noite Tu vais encontrar Solução pra Tua vida A escuridão atravessa A escuridão atravessa Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Essa noite quero te encontrar Por toda minha vida A escuridão atravessa Tu sabes minha ferida Tu sabes minha ferida Em sociaux ânimas Em comida Eménom Emuds Em 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NESSAS QUE TOCAM O CORAÇÃO NA ESPERANÇA DE ALCANÇAR ALGUÉM QUE QUEIRA ACREDITAR QUERO SEMPRE ANDAR NUMA ESTRADA DE AMOR NO MUNDO DE ALEGRIA CHEIO DE COR VER AS PESSOAS SE AMANDO CELEBRANDO A NATUREZA E O UNIVERSO PESTEJANDO E ESPLENDO A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Teu calor me traz Alegria é muito mais Tudo o que eu sempre quis Pra viver Meu caminho é cheio de luz Ao te encontrar Jesus Vida é Ter o teu calor Não consigo mais viver Sem o teu amor Tu tens a luz do sol Estás presente em todo o meu viver Se servir e te adorar É tudo o que eu mais quero fazer Teu calor me traz Alegria é muito mais Tudo o que eu sempre quis Pra viver Meu caminho é cheio de luz Ao te encontrar Jesus Teu calor me traz Alegria é muito mais Tudo o que eu sempre quis A viver Meu caminho é cheio de luz Ao te encontrar Jesus Ao te encontrar Jesus Como te encontrar Jesus O Senhor, meu Deus 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 O Senhor O Senhor, meu Deus 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 O Senhor O Senhor, meu Deus 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 O Senhor O Senhor, meu Deus O Senhor, meu Deus O Senhor 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 Que se acabava por suas próprias mãos Seus países viviam em guerras Suas crianças tinham fome E só havia desamor, desunião Em toda parte Desigualdade O homem sempre encontra Desculpas pra maldade Uns tem tanto Outros nada Já é tempo de acordar E com amor o mundo inteiro transformar Paz entre nações viemos proclamar O amor não tem fronteiras Queremos vincar Começando em Israel Onde o rei da paz nasceu Para o mundo inteiro fazer viver É a paz verdadeira Faz o que vimos trazer Mas meu sonho Se alterou Se alterou De repente a bomba Em flor se transformou Não haviam Não haviam Mais barreiras E a única linguagem Que o mundo conhecia Era o amor Paz entre nações Paz entre nações viemos proclamar O amor O amor não tem fronteiras O amor não tem fronteiras Queremos vincar O amor não tem fronteiras Começando em Israel Onde o rei da paz nasceu Para o mundo inteiro fazer viver É a paz verdadeira É a paz verdadeira A paz que viemos trazer É a paz verdadeira Shalom bena Min banul de Pazê Lá hava engivu Hotsi litsô Mathelein E viren Lá hava engivu Que a paz Colal Lá hava engivu Lá hava engivu Que a paz Lá hava engivu Lá ele Lá Paz entre nações viemos proclamar O amor não tem fronteiras, queremos lidar Como é sempre em Israel, onde o rei da paz nasceu Para o mundo inteiro fazer viver É a paz, verdadeira paz É a paz do Senhor, a paz É a paz verdadeira, a paz que devia nos trazer Xará Eu vou cantar uma canção Uma canção em blues Para o meu Senhor louvar Sempre que estou cantando esta canção Faz o meu coração vibrar Eu vou cantar uma canção Este blues eu fiz Para louvar o meu Senhor Sim, este blues eu fiz Para louvar o meu Senhor Pois toda vez que eu ouvo Eu faço com muito amor Muitos gostam de cantar Sobretudo nesta vida Outros até cantam Sobretudo nesta vida Mas agora eu quero cantar Para quem me deu a salvação Você pode até não gostar Até querer me criticar Mas não pense que por isso eu vou parar Este blues eu fiz Para o meu Senhor Neste blues eu fiz Para o meu Senhor exaltar O que Ele fez a terra Fez os céus e fiz o mar O que Ele fez a terra Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Porque ele fez a terra Fez as montanhas e o mar E toda vez que eu louvo Faz o meu coração vibrar E toda vez que eu louvo 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 Obrigado.